questão de desafio em ser jovem pra você, qual foi o teu maior desafio na sua juventude, na parte que você teve, todo jovem enfrenta desafios, de se manter às vezes na igreja, de se manter firme com Cristo então assim, hoje pra essa galera que tá ouvindo a gente qual foi o maior desafio o que te fez se manter firme e passar por esse processo vamos dizer assim porque a gente sabe que tem muita gente que começa bem, mas não termina bem, né, então às vezes é melhor você terminar bem do que ter começado bem, né, porque assim, é claro, começar bem e terminar bem até o fim, mas tem muita gente que começa ler um livro, para na metade, o cara começa a academia, vai um mês, dois meses para, né, é a inconstância então a gente vê que jovem no meio de jovem tem muito essa questão da inconstância, da distração onde ele quer o amarelo onde ele quer o verde então, na tua juventude nessa questão do desafio de se manter firme a gente vê que hoje, né, você tá num processo e já tá, né, no pastoreando já tem, né, um rebanjo já tem uma galera tem, né, um projeto já tem algo que tá, né, fluindo e a gente acompanha a gente, né a gente se inspira muito no seu trabalho no que o senhor ministra na forma que você se move então assim mas houve um processo todo pra chegar onde você tá hoje né, pra ter essa galera do teu lado pra ter, né, o Enjoy do jeito que o Enjoy é hoje pra nós é uma referência grande é, então esse desafio no meio do caminho né, que a gente sabe que os jovens enfrentam hoje hoje tem muito mais coisa, né eu falo porque na minha época adolescente não tinha tanto internet acesso como a gente tem hoje no celular aqui era escala, era computador e tal, né o Thiagão nem se fala, né porque o Thiagão é é dinossauro, né tempo do telegrama não o digital não o aplicativo telegrama mesmo telegrama mesmo por rio aplicativo telegrama não telegrama telegrama é o que eu escrevia mesmo e Thiagão o assumindo todas essas responsabilidades tão novo, né tão cedo, né o pastor Ray aí e a gente pode ver que tipo isso aí mesmo é uma pergunta só complementando a pergunta dele o que que fez você tipo realmente você sabe querer ir pra frente mais profundo assim e pra gente pra galera que está escutando aí os adolescentes os jovens que estão escutando aí querer sabe, enxergar alguém escutar uma referência assim, sabe cara eu ainda me acho muito inconstante muitas coisas eu vou na academia eu acabei de pegar agora um personal trainer porque eu falei agora vai ter um cara que vai me encher o saco e eu vou pagar ele pra encher meu saco pra eu não poder desistir porque eu falei agora eu vou pegar um negócio de academia e vai acontecer então eu ainda acho isso mas interessante eu acho que a coisa que eu tenho feito com mais longo tempo realmente tem sido no ministério chamado buscar isso eu acho que tem sido o negócio na minha vida que eu tenho sido mais constante e é interessante porque eu acho que o motivo que eu consegui permanecer o motivo que eu permaneci na igreja no propósito no chamado o motivo que eu continuei como pastor todos meus amigos que eram pastores eles desistiram todos não são muitos não são eu falo não todos quase todos não são o motivo que eu não desisti com eles o motivo que eu continuei o motivo que eu não desisti durante o seminário que eu quis desistir muitas coisas eu acredito que eu tenho certeza não acredito eu tenho certeza que é por causa de convicção convicção é o que te permanece no lugar eu aprendi isso e isso é tão claro pra mim que o que permanece no momento de pressão de dificuldade pra mim todas as minhas dificuldades esses 10 anos tem sido convicção ser convicto e ter uma certeza e convicção é o seguinte é você saber porque você sabe porque você sabe porque você sabe que é isso que é pra você então o que que mantém alguém num casamento convicção o que que mantém alguém num relacionamento convicção o que que mantém alguém numa igreja convicção o que que mantém alguém no propósito convicção eu lembro que tava no seminário foi onde que eu aprendi isso foi onde que caiu a ficha pra mim eu lembro que tava no seminário primeiro ano e no final do primeiro ano o seminário é muito intenso é intenso por muitos motivos mas um dos motivos que é muito intenso é porque você está morando com pessoas eu lembro que eu tinha uns caras que moravam comigo que eram muito sem noção eu lembro que teve uma situação muito chata foi o seguinte, eu lembro que sabe, cada um pegava um negócio emprestado sem pedir essas situações todas eu lembro que tinha alguém que reclamou que eu estava pegando o negócio beleza, tá bom teve toda uma situação e acabou eu lembro que depois ele foi lá e pegou uma coisa aí eu explodi com ele, falei, olha, como é que você quer reclamar de mim, mas você está fazendo toda uma situação, e aí coisas que estavam acontecendo dentro de casa, fora de casa, no seminário tudo horrível lá nesse momento sabe, muita pressão, e eu lembro que eu fui conselhar com o pastor, que era o diretor do seminário no tempo, cheguei na sala dele e assim, eu estava pronto na minha cabeça, eu falei na minha cabeça, eu vou desistir, hoje eu vou falar pra ele que não vou fazer mais seminário vou sair fora, vou sair da casa estava morando na casa do seminário, vou sair da casa acabou, não vou fazer mais esse negócio pro seminário porque eu não aguento mais pessoa, não aguento mais essa pressão não aguento mais dificuldade não aguento mais, sabe, tudo isso que está acontecendo eu lembro de falar isso na minha cabeça e eu cheguei na sala dele decidido eu vou terminar eu lembro que eu sentei assim eu falei, olha, pastor eu não quero mais fazer o seminário eu falei com ele, eu falei, olha, eu não vou fazer mais e é muito difícil as pessoas são muito ruins eu comecei a falar tudo, comecei a falar, comecei a falar eu comecei a falar, eu não aguento e é muita pressão e eu comecei a chorar falando com ele falando com ele, assim, chorando já e falando, não aguento, não aguento e eu vou sair e ele ficou quieto ali aí do nada, eu comecei a falar no mesmo período eu comecei a falar mas pastor, eu quero desistir eu quero desistir mas ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso desistir eu sei que esse é o propósito de Deus pra minha vida eu sei que esse é o lugar que Deus tem pra mim eu comecei a chorar mais ainda eu chorava pra caramba porque eu falava, não, eu sei que esse é o lugar eu sei que Deus que me colocou aqui eu sei que eu tenho que lidar com isso eu sei que eu preciso passar por isso e Deus tá mudando o meu caráter e eu falava, mas eu quero sair mas eu não consigo e no final de tudo, eu chorando cheguei, virei pra ele e falei mas sabe o que, pastor? eu chorando falei eu não vou sair eu vou ficar e ele não falou nada e aí ele virou pra mim e falou nossa, foi o conselhamento mais fácil que eu já fiz na minha vida foi o conselhamento mais fácil que eu já fiz na minha vida e eu lembro que eu falei isso e eu saí e aquele dia caiu a ficha porque eu tinha convicção e a convicção que me sustentou eu tava no lugar certo eu tava passando pelas coisas e eu sabia esse momento aqui é Deus me transformando me moldando e eu tô no lugar certo eu tô fazendo a coisa certa no lugar certo então eu acho que o que sustém um jovem é convicção convicção o que sustém um líder é convicção o que sustém um pastor é convicção o que dá sustento pra gente é convicção a gente ter convicção daquilo o que vai sustentar um casamento é convicção o que vai sustentar tudo na nossa vida vai ser convicção é esse negócio eu sei porque eu sei porque eu sei que isso é então eu acredito que as pessoas não tem como fugir quando é quando existe uma convicção não vai fugir o difícil é a pessoa ter essa convicção por isso que eu acho que sabe com jovem principalmente mais do que a gente ter luz som a gente tem que ter um ambiente onde tem encontro com o Espírito Santo porque quando eles tem ambiente com encontro com o Espírito Santo o Espírito Santo vai dar convicção porque não adianta eu tentar a Bíblia fala que o poder do Evangelho não é nas palavras o poder do Evangelho está dentro do poder do Espírito está no poder o Evangelho tem poder então por conta que o Evangelho tem poder ele é o que vai fazer então quando a gente leva eles de encontrar o Espírito Santo o Espírito Santo traz convicção ninguém me trouxe convicção do meu chamado foi o Espírito Santo que trouxe convicção do meu chamado isso que me permaneceu isso que até hoje eu tenho por isso que eu não consigo ir para lugar nenhum eu sempre falo não consigo se eu soubesse que era tão difícil talvez eu não começaria mas agora que eu já estou não tem como porque eu já sei que isso que é que Deus tem para mim e aí e aí e aí e aí